Em uma brincadeira feita pelo ator Rodrigo Andrade há muito tempo atrás, o mesmo postou uma foto de seu cachorro personificado como o apresentador Jô Soares, que faleceu há poucos dias, utilizando um óculos como acessório. No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre esse item que já é sucesso no mundo pet, quando usar, para que usar, onde comprar e muito mais. Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar um segredinho. E aí dog lovers, sejam bem-vindos ao canal Go Dog Lee, Lee de Aline. Aqui eu trago toda semana muita fofura, curiosidades, dicas e muito mais. Nos dias de hoje já é uma realidade o uso de óculos em cachorros. Este acessório, além de deixar o cãozinho estiloso, também ajuda a protegê-lo de fatores externos e ainda existe aqueles que são corretivos. Um estudo realizado pelo Centro de Pesquisa Nestre Purina revelou que cães idosos enxergam objetos distantes, borrados. Ou seja, com o tempo, eles se tornam miúpes. Há alguns anos, o Luciano Huck mostrou o seu cachorro com 7 graus de miopia usando óculos. Me diz aí, o que você está achando desse assunto? Deixe um comentário aqui se você compraria um óculos para o seu peludinho. Seja para tirar uma foto ou para ajudá-lo a enxergar melhor. E se você chegou até aqui, aproveita e deixe seu like. Não custa nada e é só isso que eu te peço. Na hora da escolha é importante ter atenção, pois eles devem ser desenvolvidos sob medida para atender as necessidades individuais de cada cãozinho. Podemos destacar três tipos. Óculos corretivos. Para melhorar a visão de cães com miopia, diabetes ou após alguma cirurgia que não foi bem sucedida. Existe também a possibilidade para cães que perderam parte da visão. Os óculos de grau proporcionam qualidade de vida para quem usa. É preciso sempre consultar um veterinário para falar sobre essa opção. Óculos de sol. Para proteger dos raios UVA e UVB, que são agressivos aos olhos do seu bichinho e dificultam o ato de enxergar. Também ajuda a prevenir irritações ocasionadas por ambientes empoeirados ou lugares com areia. Pets que viajam com seus donos em veículos com abertura ou motos também deveriam usar para evitar machucados com objetos estranhos. Os modelos de sol e corretivo são desenvolvidos com correias ajustáveis. Mas certifique-se do tamanho antes de comprar ou leve-o em uma loja para experimentar. Para garantir que fique bem justo no rosto do seu cachorro. Mesmo que ele se mexa, não cairá. Óculos para se divertir. Assim como nós humanos gostamos de usar óculos bonitos e diferentes para fotografar, Também é possível encontrar opções para seu pet arrasar nas redes sociais. Você pode encontrar diversos modelos em lojas especializadas. Existem também sites que importam direto da China, mas esses eu não confiaria para uso contínuo. Me diz aí, com você também é assim? É só colocar o cachorro no carro que já começa a agitação e gritaria? Tá passando um card aqui em cima e eu vou deixar o link na descrição de uma playlist que pode te ajudar nesse momento. Com músicas que vão acalmar e relaxar seu peludinho. E pra você que ficou até aqui, como prometido, o segredinho de hoje é uma dica de treinamento para o seu peludinho usar o óculos. Muito provavelmente ele vai recusar os óculos nas primeiras tentativas. Por isso, é importante deixar ele cheirar e examinar os óculos primeiro. Utilize elogios e petiscos nos exercícios. Faça sessões de treinamentos curtas no início e algumas vezes ao dia. Treine ao ar livre e quando o cachorro estiver cansado. Menos apto a lutar. Comece com algum óculos velho ou sem as lentes, pois provavelmente irá cair várias vezes. Com uma mão, coloque o óculos na direção do cachorro e com a outra, direcione o petisco atrás do óculos. Eu gosto do petisco em tiras. Automaticamente, o cachorro entrará no óculos para morder o petisco. E aí, gostou do conteúdo? Se ainda não deu like, esse é o momento certo. Aproveita e se inscreva, ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Deixo aqui uma homenagem ao querido Jô. Beijo do gordo! Beijo do gordo! Beijo do gordo! Uau!